Quem gosta de rap nacional vem com nós assim, ó Na balada de Sardana não fugi dos pensamentos Senti que aquele filme era só coisa de mo... Não vou fazer do rap Onde homens imprudentes só levam um sacode A nossa rima é social, fundamental Não somos moralistas, não vamos te dar lição de moral Liguei meu rádio daquele jeito, mas que sufoco é Sai da frente lá bem pro corpo Ah, desse jeito não vai dar Em meios de comunicações temos que saber se expressar O nosso som tem que atingir as facções hereditárias Do molequinho roendo até o tiozinho da terceira idade Falou a realidade e verdade Pra com que no futuro haja uma necessidade Pra discutir com precisão demais assuntos Se no caso vier à tona Oi, o Silvio Sei lá em Hollywood Onde os cineastas ganham bem e não se longe Eu viajei pela internet.com.br Isso é o Night of America Pentágonos, xerife do mundo Da garruxa de dois tiros até o fuzil R-15 Ah, como eu gostava e achava muito louco O soldado matava os índios e demarcava o território A nova mente, tudo de novo Promovem as armas, comercializam as armas Formando outros países abaixo de um terceiro mundo Quinhentos anos por aqui e não foi diferente A imagem não é nada Vesse e não se lute Quando sobem com cachaça Nós vamos com a cor Abraça Sai da frente, vai pro clube Bang, bang, bang Na balada de Sertana Não fugei dos camisamentos Bang, bang, bang Se diga aquele filme Era só dois, sete momentos Bang, bang, bang Só lá em Hollywood Bang, bang, bang Onde os cineastas ganham bem e não se ilude Pedro Alvarez O quê? Pedro Alvarez O quê? Aê, quem gostava do Messi, sabotagem aí, levanta a mão Sabe por quê? O quê? Com a cocaína vou parar O quê? Com a cocaína Coca eu sei que mata O quê? Com a cocaína Polícia eu tenho que parar de cheirar Por quê? Essas eu não posso desandar O quê? Com a cocaína vou parar Quem sabe canta, fumai Com a cocaína Coca eu sei que mata Por isso eu tenho que parar Por quê? Essas eu não posso desandar Tipo daquele jeito é Quando terminar esse sol Não vai ser bom Os maluco doido vão ficar mais louco Que sufoco na maior das adrenalina Com a cara e a narina É uma carreira de O quê? Ops, op, op A bicha e bicha espera lá Na capa do caderno Sou pó ou dó Como é que pode? Aí não tem jeito Aí não dá, merda Não pega pra acabar Copiou, levou, sacode Saca só, sem vacilar, preste atenção Propósito futurista Se livre das drogas Um labirinto Sem rumo, sem volta Bem, bem Valei noutratria sonora Moleque ganhando Com juízo se importa Valeu manos e minas Por essa eu não esperava As drogas eu sei que mata Bicho Coca eu sei que mata Por quê? Com a cocaína vou parar As drogas eu sei que mata Polícia eu tenho que parar De cheirar Porque nessas eu não posso desandar Com a cocaína vou parar Eu sei que coca sei que mata Por isso eu tenho que parar De cheirar Nessas eu não posso desandar Com a cocaína vou parar Por isso eu tenho que parar De cheirar De cheirar De cheirar De cheirar DJ Adjahu na picape Uou!